E aí meus queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Vinícius Cardoso e eu sou o idealizador do canal e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. Vou tentar te explicar o que significa o saldo negativo na minha conta Bradesco. Afinal, o que é que eu tô devendo se eu não peguei nada? Esse é o maior questionamento de várias pessoas. Por que eu tô falando do Bradesco? Eu já trabalhei num banco, tá? E muitas pessoas me chegavam assim Como assim eu tô devendo pro banco se eu nunca utilizei nada? Eu vou tentar te explicar pra vocês como funciona isso, tá, pessoal? Porque sim, se tu tem uma conta corrente, sim, tu pode estar devendo e ficando negativo por mais que tu só use a conta pra salário, que a maioria das pessoas utilizam. Quando a gente abre uma conta no Bradesco, a gente tem que entender que quando a gente vai abrir uma conta, a gente tem que verificar se a gente vai abrir uma conta corrente. Como a gente sabe disso? Se a gente não tem nenhum score, nenhum problema de restrição no SPC, eles vão ofertar pra gente limite de crédito. Só que às vezes, na entrelinha, eles não falam que existe pacote de tarifas na conta. E aí a gente acaba acontecendo o quê? A gente não sabe, entra aquela tarifinha por mês, aquela tarifinha é paga através do limite da conta, e tu fica com a conta negativa. Ó, se tu olhar o extrato aqui, essa aqui é uma conta poupança, tá? Mas eu vou te mostrar como é que ficaria pra ti a tua conta corrente. Ó, saldo de conta corrente, que é a SSC, que essa conta não tem, ela é apenas poupança. Apareceria a agência conta, aqui apareceria um limite na tua conta, e aqui teria um limite negativo. Infelizmente, os gerentes, as pessoas do banco, elas não falam sobre esse procedimento. Deixa eu ver aqui, ó. Eu só consigo, mas eu vou te mostrar como é que vai aparecer a tua continha. Ó, extrato de cheque especial, eu não tenho extrato de cheque especial porque eu não tenho na minha conta, porque essa é uma conta apenas poupança. Conta poupança, você não pode ter nenhum débito de crédito. Ó, vamos botar aqui, mês de maio de 2023. Aqui, apareceria o quê pra ti? Crédito é toda a parte que entra de valor. Todos os valores que entram dentro da tua conta, vai estar escrito na parte de crédito. E débito é o que sai. O que que acontece na maioria das vezes? Tu olha, tu salta da tua conta, tu tá negativo, tá vermelhinho aqui. E tu se pergunta, por que que tá negativo a minha conta? Vamos lá. Abriste a conta, tu entrou a tarifa. Aí entra o teu salário, tu saca o teu salário. E tu, às vezes, tu nem olha. A gente já tá com aquele valor certo na cabeça, e eu não tô te dizendo que isso acontece só contigo. Eu trabalhei numa agência, tá? No Banco e Sul. E o que que aconteceu? Na época, o Banco e Sul, ele abriu muitas contas para aposentar. E os gerentes, as pessoas abriam as contas e não conversavam com as pessoas, dizendo, olha, tu tem tarifa por mês. A pessoa ia lá, sacava a aposentadoria, aquele valor certinho, e não se preocupava com mais nada. Só que virava uma bola de neve, porque a pessoa, ela ia devendo aquele valor, ela sacava, vamos supor que o salário era mil. Aí entrava 14 reais com 90, de uma tarifa de manutenção de conta, e negativo. E aí depois de 10 meses, já era 140 reais. E aí tu imagina, 140 reais, depois de 10 meses, a pessoa ia olhar, meu Deus, eu tô devendo um monte. Hoje, com os aplicativos, ficou mais fácil visualizar isso. Mas antigamente, a gente tinha que ir no banco para verificar. Então, como é que tu tem que estar sempre ligado? Primeiro, tens uma conta corrente no Bradesco? Vinícius, conta corrente é o quê? Novamente, é quando tu tem crédito disponível para poder sacar no cartão de crédito, tu tem limite de conta, cheque especial, empréstimo. Tu tens uma conta corrente, e essa conta corrente, ela tem um pacote de tarifas mensais, que se tu não te ligar, vai estar debitando da tua conta. Mas se eu não utilizar essa conta para nada, Vinícius, para movimentação nenhuma, depois de 6 meses, se não tiver saldo na tua conta, se tu não tiver absolutamente nada, nenhuma movimentação, ela encerra automaticamente. E todas as tarifas que entram na tua conta, vão ser canceladas também. Só que tem uma dúvida. Se tu tiver saldo na tua conta, ter movimentação na conta, e a tarifinha entrar, ela é sim paga. E ela vai ser paga do teu limite da tua conta. Então, dá uma olhadinha no teu extrato, verifica se realmente tu tens esse valor, se realmente tu deves esse valor, e se tu deve em função da tarefa, tu tem que ir o mais rápido possível na agência, tentar solicitar o estorno dessas tarifas. Tem como, sim, o gerente cancelar. Tu tem que conversar com ele, tu tem que dizer que a tua conta não é nada. Tá, Vinícius, mas se for alguma tarifa indevida, também, cobranças de tarifa indevida, juros indevido, qualquer coisa que foge da tua normalidade, não vai agir por telefone. É, uma demora. A mais, a opção mais certa que tu tens é ir até uma agência do Bradesco e mostrar o teu extrato que o gerente vai começar a ver o que aconteceu. Eu mesmo, várias vezes, eu pedi o extrato para a pessoa, a pessoa ia lá no caixa tirar o extrato e eu começava a olhar. Não, tu não deve, tá, mas aqui, tu fez esse saco de 50 reais aqui. Da onde tu tirou esse dinheiro se tu não tinha? Ela não me deixou a conta. E a pessoa, às vezes, nem sabia, porque também é falta de entendimento. A pessoa acha que está ali, o crédito disponível é dela e ali é o cheque especial. Aí sacou e fica negativo a conta. Aí, além de ficar negativo daqueles 50 que sacou que não era dela, da pessoa, essa pessoa ainda paga juros e multa. Outra coisa que acontece muito frequente para a gente estar negativo. Tu usou o cheque especial 5 dias e pagou o cheque especial depois tu gerou na conta. Só que no dia do vencimento da tua conta, que tem um número específico ali, o dia, se é primeiro ou dois da tua conta, ele vai ser debitado esses juros da tua conta. Esse aí que está o grande problema. Quando é debitado esses juros da conta das pessoas, as pessoas não sabem. Então, acaba devendo esses juros e fica com saldo negativo. Então, o que eu quero te falar nesse vídeo, quando tu tens alguma coisa negativa que foge da tua normalidade, pode ser tarifa de conta, pode ser alguns juros que entrou na tua conta sem tu saber ou até mesmo tu fez um saco achando que esse dinheiro não era teu. Como a melhor solução, se caso, como eu estou, tu vai me comentar aqui nos comentários eu não vou estar olhando o teu extrato para poder te auxiliar, a melhor coisa que tens é pegar esse extrato, ir até a agência e verificar, olha, o porquê que eu estou devendo esse valor se eu não utilizei. E aí o gerente junto contigo vai pontuar passo a passo como chegou naquele valor e isso vai te ajudar muito, muito mesmo. Então, sempre com clareza, sempre certinho ao ponto, sempre pegando o extrato e não deixando virar uma bola de neve. Pessoal, tudo que está negativo na tua conta está cobrando um juros. se tem um menuzinho e está vermelho está devendo, se está devendo, está tendo juros e multa, por mais que seja sorra ter a dente, isso vai virar uma bola de neve depois que vai pragar, é complicado, tá bom? E se você tem mais alguma dúvida sobre esse vídeo, deixa nos comentários aqui, quando der, eu vou te responder e eu vou te auxiliar. Hoje em dia, nós temos muitos comentários diariamente, constantemente e eu acabo não conseguindo ajudar todo mundo, mas vai assistindo aí uma hora ou vai no meu Instagram, fala direto comigo no meu Instagram que está na descrição desse vídeo, é arroba cardoso em lugar do O é zero. Tu fala comigo ali e me manda um direct que eu vou ter um prazer de te responder. Ali no Instagram é mais fácil eu responder que no próprio YouTube nos comentários porque, gente, é muito. Eu tenho mais de 2 mil vídeos cadastrados dentro do canal e é muito vídeo que tem comentário e eu não dou conta, pessoal, eu não dou conta mesmo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que realmente eu tenha te ajudado. se sim, deixa teu like, se inscreve no nosso canal, não vai te custar absolutamente nada, mas pra nós atualizo é importantíssimo. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.